O show foi muito bom, o show chamada, superou minhas expectativas, tanto a questão da banda, a energia da banda, como o público, a galera que veio prestigiar, a galera que vem acompanhando também através das coisas que saem na internet e tal, inclusive na estigado.com. Foi uma felicidade muito grande pra mim ter a presença do Mestre Chau do Pife, me emocionei demais, Fernandinho Guimarães, Bruno Palagani, Jair Vigilho, Italo John, Lucas, Luciano, pai velho, teve também o Denis e a Sandra, foi muito gratificante pra mim ter um momento desse em que a galera veio prestigiar esse show que a gente vê há tanto tempo desenvolvendo, esse projeto de um sonho, que partiu de um sonho e virou um projeto. Os irmãos, com os traços da chamada, evocam o poder e a bênção da natureza, com os maracás e o toré, dançando em círculos, nossos ancestrais entram em contato com a força superior, filhos daqueles que foram trazidos nos porões dos navios negreiros, entram numa roda de Angola e fazem a chamada, este convite irrecusável e cheio de malícia, eles abrem um universo de possibilidades, cada movimento será imprevisível, quem entra na dança e aceita a chamada, tem que estar atento e preparado pra tudo, até pra ser feliz. Sim! Eu vou não ser a pá Eu vou não ser a pá Ser a pá do meu par A moeda e o arame É um pedaço de pá Acabar-se o cachixi Ali está o fifa Irimbau é o instrumento Toca numa corda só Vai tocar som, vento grande Toca um boletom maior Adorar café e crer O pirimau é o maior Amar, camaradinho Querer queimar meu pé Com a gente a tua pé Ai, 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 ai Que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua Padrão No sertão de Canindé Algum povo e lá Nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico, homem, morrico Quem é pobre é Quem é rico, homem, morrico Quem é pobre é Tô muito feliz Quem é rico, homem, morrico Quem é rico, homem, morrico Quem é rico, homem, morrico A sábia, a sábia, a sábia, já A lua só olhou pro sol A chuva pensou E o vento diz, ele é feliz A águia quis saber O vento diz, ele é feliz 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 Ele tomou um banho de água fresca No lino, lá do amor Maravilhosa, vento da água No lino, lá do amor Ele tomou um banho de água fresca No lino, lá do amor Maravilhosa, vento da água No lino, lá do amor Maravilhosa, vento da água Maravilhosa, vento da água Quero viver na fronteira Entre a razão e a emoção Horas eu penso estar louco Outras respeito à minha condição Estar é ficado em cada um Mestre a razão e a emoção Estar é ficado em cada um Mestre a razão e a emoção É o que diz que é graça, transformando em compaixão Nunca vi conhecimento, mas cada soma não é a graça Mas na hora diz como ser feliz, como ser feliz Vamos ser felizes, mostrando os alcançados e aprendendo a sua vez Vamos ser felizes, sinta no ar, não creio apenas do que ver No mundo de desigualdades, compaixão Em meio às adversidades, compaixão Sacado enquanto a rasteira na paidade Vou rolando um dedo com a sua bola pra verdade Grito bem alto pra quem quiser ouvir Pra mais do que nada, esse povo ser feliz Vamos ser felizes, pois tantos alcançados e aprendendo a saber Vamos ser felizes, sinta no ar, não creio apenas do que ver Vamos ser felizes, mostrando os alcançados e aprendendo a nossa vez Vamos ser felizes, sinta no ar, não creio apenas do que ver Vamos ser felizes, sinta no ar, não creio apenas do que ver